E aí, seu suado! Do papinha que eu tomei! Beleza! E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada, mano! Eu hoje sou um arbusto! Vem, mira! Seguinte, gente, hoje, mano, eu vou levar minha avó pra andar de jet ski pela primeira vez. Minha avó, mano, tem 68 anos, quase uma idosa, até quase 90, já, tá ligado? E hoje, eu vou levar ela pra andar de jet, vai ser a primeira vez na vida dela que ela vai andar de jet ski. Minha avó, ela pensou que ela ia a partir dessa como a melhor sem andar de jet na vida. E, mano, Deus abençoou, a favela perdeu, tá ligado? Nós tá de jet, e eu vou levar hoje minha avó pra andar de jet pela primeira vez, mano. Fala aí, nego, não é verdade? Minas antigas, só rolê de bike, hoje nós tá de jet, né? Rapaziada, hoje a gente tá aqui com o jet do Boquinha, até porque o meu, o meu jetzinho ali, ó, o meu jetzinho não vai aguentar minha avó, até porque a minha godelinha, ela tem uns 845 quilos. Vó, deixa eu falar pra você, hoje, uns 800 e alguma coisa. Fica quieto, você vai me dar bocão? Ô, Boca, você vai me dar bocão? Boca, você tem pressa o jet ski pra me dar uma voltinha com a minha avó? Só se for no turbo. Só no turbo? E bonito. E, 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 tipo assim, matou o pernilongo? Sem ovo, e você faz isso comigo? Não, tá bom, se você é comida sem ovo, eu não sei. Comida sem ovo. Ô, Boca, tá preparada pra andar de jet? Não. Não? Primeira vezinha, Boca. Do jeito que eu vi vocês aí... É. Não, a gente não vai andar igual, Boca. Ai, tem um pernilongo bem na sua testa. Ai, matei, ó. Ai, que nojo. Não, tá aí? Tá aí. Vendo? É assim, eu. Vó, vamos? Vamos. Vamos. Ah, mas na boa, Léo. Na boa, pode colocar o colete. Vai ser a primeira vez da vó. Mãe. Vou ajudar, hein? É, põe o pé de pato. Eu vou ajudar a minha sogra. Você que vai levar? Coloca dois coletes na vó. Dois coletes na vó. Eu vou ajudar a minha sogra. Pera aí. Vó. Ô, mano, rapaz. Ai, sim. Chama o vô, que a vó tá louca. Chama o vô, que a vó tá louca. Escolhi a filha certa. A minha sogra parece um violão. Aquele violão de tocar com ele no chão, assim. Violoncela. Vai te ferrar, moleque. Vai parar aí, Nancy. Marra bem, Alec. Marra bem, Alec. Marra bem. Você comorou as minhas sogra. Ele falou que vai deixar me... Prender uma âncora na minha vó. Prender uma âncora? O que é isso, Nancy? Não, Léo. Eu tô brincando. Não, eu vou de boa. Ó, vou esperar a minha vó se arrumar aqui na... Colocar o colete, tudo. Mãe, primeira vez a vó. Primeira vez que você andou. Lembra como foi? Nossa, é muita emoção. É legal, né? Tomara que a vó goste também. Sou com a mãe. Fala, filhão. Eu tenho certeza de uma vózinha. Cuidado com a vózinha. Mãe, tem que tentar que eu vá ter com a vó. Por quê? Eu não faço a vó. É o seguinte. Léo, se ela cair na água, ela não vai conseguir subir. Vai lá. Ela também. Eu vou acelerar o máximo, gente. Eu não vou derrubar o vó. Eu vou derrubar o máximo. Mas deixa ela aproveitar um pouquinho. Vai sair com a vó. Vai, vem, vem. Tá super. Léo. Vamos, vó. Vai pra lá que eu sou pra cá. O quê? Vai pra lá que eu vou. Não, vamos lá, vó. Aqui você não tem opção de desistir. Ó, a única opção que você pode escolher... Não tô chegando mais nada. Bom, a única opção que você pode escolher é escolher entre esse jet e aquele jet. Entre cinco? Quê? Tem o quê? Trisciclo? Não, vó. Na água? Qual jet você quer? O quê? Com menos bato. Esse aqui, ó. Ah, é aquele ali. Então vem comigo. Não, não. É mentira. É verdade. Pó vim. Pó vim, pó vim. Vem, vem. Vem, vem, pó vim. Aqui, rapaziada. Meu jet. Hã? A vó vai. A vó vai. A vó vai. Caiu já. Caiu já? Por quê? Não. Você acha que é melhor a vó ir nesse ou naquele? Nesse. É, melhor, né? É. Eu acho que é o mesmo. Vamos, vó. Vamos, vó. Vamos, vó. Acelera, vem. Então vamos nessa, rapaziada. Mano, o jet do Boca já está aqui. Vamos acelerar. Vó, vamos fazer o seguinte? Já sobe no jet, senão depois você não vai conseguir mais não. Senão eu vou ter que pegar um guindarte pra levantar a senhora. Vai, vó. Pode subir. Pó, a língua tá bem, né? A língua tá. E a perna? E a perna, tá boa? Não. Caralho. Não, acho que é do outro lado que eu tenho que ir. Boa. Essa é a minha perna, gente. É do dói. Essa perna não. Eu vou me servir de escadinha, viu, Danussi? Vai. Vou ele pisar. Não, Alex, sai daí. Vai, vó. Boa, vó. Boa, vó. Vai, vó. Vai. Vó, vai capotar o jet. Aí sim, hein, Danussi? Vamos, vó. Hoje você vai ter o rolê mais da hora da sua vida. Vai, vó, que eu vou ficar lá pra salvar vocês, amor. Me salva. Me salva, meu amor de Deus. Vai, vó. Boquinha do céu. O que você acha que vai dar bom? Olha, eu seguro. Nem mim. Nem mim ou nem atrás ali? Não, eu vou ter que me agarrar. Ai, gente. Atolou aí. Vai, pai. Vai, pai. Rapaziada, mano. Foi? Foi. Então, bora. Vó, tá preparada? Não. É sério. Não cantei, deixa a sério. Vai. De boa. Não, promete. Prometo, prometo. Prometo. Gente, se ele fizer coisa feia... Não, ó, é a primeira vez a minha avó, rapaziada. Realmente, ela nunca andou, então eu vou andar de boca, minha avó. Ó, liguei o jet. Ó, acelerei aqui. Bora, vó. Aí sim, vó. Ó. Ai, não. Vó. Tá pirando. Não dá, não. Ó. Primeira vez a vó andando. Vem, vó. Vai, vó. Vai, vó. Vai, vó. Vó, já ia andar de jet. Olha que louco. Não, não. Não passa, não. Vó, olha aqui, vai nós. Olha aqui, ó. Olha que céu bonito. Olha que água linda, ó. É, ela é mais... Vai, vó. Ó, cursa, cursa. Uhul. Vai, vó. Vai, vó. Não vai, não. Gente, é muito bom. Vai, vó. Ai, velhinha. Ai, eu sou velhinha. Vó, vó. Vai, vó, vó. Acelera, vó. Eu vim a sensação. Uhul. Uhul. Tá passando mal? Uhul. Vai. Aí sim, vó. Vai, tá. Vou dar tchauzinho aí. Ó, vai dar tchauzinho. Dá tchauzinho, dá tchauzinho. Aêêêê. Dá tchauzinho, vó. Dá tchauzinho. Agora você vai com o meu. Uhul. Segura, mãe! Olha, ele se enfia na cara Com as costas do Léo Vai, voa! Vai, Léo! Vai na casa! Enfia na cara Com as costas do Léo Puta merda O Léo é doido Metendo marcha Vai, ó Vai, tá com uma mão, porque eu tô dirigindo pra você, ó Vai, voa! Corre, Léo! Tá do lado de quem? É com emoção Vai, vamo, vamo! Eu vou acelerar bastante agora, tá? Ó Ó, vamo lá na boia, ó Ó, vem lá Uhuuu! Vai, vamo! Mano, quase cheguei Que grana! É com medo! Vamos lá! Gostou? Gostei! Ó, vó! Taca lá, boa! Oi, vó! Ai, eu caio! Não cai não, vó E aí, como você tá achando? Nossa, eu não tô achando mais nada Sério? E aí, gostou? Um beijo, então Nossa Ele e ela demais Mas eu não trezo, viu? Não vai não, vó? Você tem que aproveitar, vó Você tem uns 85 anos já E não tem outro jeito Bora, vó A vó, ela coloca a cabeça no balda minha E ela fecha os olhos e ela não vê mais nada Eu vi uma tacaruga Ela se fecha atrás Mano, que louco Ó, vamos fazer o seguinte, então A última Então, bora Vai, acelerando Acelerando Gostou? Legal, né? É Gente Gente, por dentro da VGS Vem ali, dá Mais um 80 anos? 80 anos, com o que eu fiz Pá, é muito bom Legal, né, vó? Legal E aí, curtiu? Pô É, rapaziada, mano É muito da hora, é muito louco Mas só com essa agarrada dele aqui É, ela tá segurando forte Prime aqui Agora, vamos dar uma voltinha Vamos ver o que a rapaziada vai falar ali, ó Vai, vó Tenta colocar a mão na água Vai Vai, venha Não vou virar muito Vai, vó 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 Vai Então coloca o pezinho na água Nossa, ele vai derrubar na água Vai Fazendo drift com ela Olha lá Ó, eu vou cair Ela não tem medo de cair, não? Ela tem No rio Tem medo, porque o problema é levantar a coisa É verdade Põe o pezinho, põe o pezinho Uhuuu Uhuuu Segura Mano É incrível, né? Ó Vamos levantar a mãozinha Tá sossegada Tá de boa ali É muito da hora Muito Agora, vó Agora Eu vou colocar a GoPro na cabeça E vamos embora E vamos acelerar Bora, vó Uhuu Puta, que pariu, Léo Olha Léo Vai, vó Segura aí Léo, para Olha a onda, vó Olha a onda Segura, segura Uhuuu Uhuu Vai, Léo Volta lá Uhuu Vai pra casa Léo Meu Deus Coitada, vó Vai matar a vó Vai, vai, vó Vai, vai, vó Segura, vó Uhuuu Léo Agora ele quer Passando mal Não Ele acha que eu tenho 20 anos Eu vou colocar a GoPro na cabeça de novo Não, não põe nada Pode tirar Eu vou colocar a grava pra trás Léo, eu vou abaixar Léo, eu vou abaixar Léo, eu vou abaixar Vai, vó Léo, por quê? Volta Léo, eu tô falando sério, Léo Vai, vó Me jura, vó Fazendo tudo, Léo Uou Uou Vai pra lá Tá pica Foi ela batendo nele Chega, Léo Ai, ai, ai A minha vó, rapaz Ela tá me beliscando aqui, ó Eu vou pegar onde? Ela tá me beliscando Deixa eu guardar o jet aí Foi um pouquinho com emoção no finalzinho, né? Muita emoção Gostou? Não, agora para, Léo Pode ir pra lá com esse barquinho Tá bom, eu vou parar Vou parar Vai, vamos Vou desligar o jet, ó Desliguei Pai, pega aí, pega aí Peguei, peguei Boa Primeiro boi Ele acha que tem 20 anos pra Ó, ó, ó Nossa Pra tremendo? Ele acha que é bobeira da vó Aqui, gente Nossa, vó Mas é muito bom Por que você não falou pra me parar? Se você falasse pra me parar Eu teria parado, vó Gente, eu vou sair Você acha que eu ia fazer isso com você? Olha, olha Mas, gente, é muito bom É uma sensação que vale a pena Porque aí a vózinha tem um metro assim Vai Vai Depois você bate ele Ah, então vamos então Vamos mais então Vamos A gente vai na montanha russa Na montanha russa? É Chama o vô É Chama o vô que a vó tá doida mesmo Chama o vô que a vó tá doida Chama o vô que a vó tá doida Chama o vô que a vó tá doida Travei aqui, por sério Vó Deixa eu chamar Deixa eu chamar Deixa eu chamar uma mulher essa Chegou Chega aqui Avanara 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 Vem 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 E aí Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Mano e a vó fica toda plena No vídeo Ai eu faço uma graça Mas ela vai pra puta que te pariu moleque Caralho! Tá tremendo, mãe? Nossa, avó! Mas você gostou? Nossa, o coração da avó Vai morrer! Vamos batizar a avó? Vai, avó! Vai deitado, vai deitado! Aê! Vai que morra! Vai que morra! Vamos batizar a avó! Deita a avó! Um, dois, três! Você também! Um, dois, três! De costinha, de costinha! Não, é água mineral! Mineral! Afudou! Sacando! Vai para a tartaruga! Gostou, avó? Nossa, Léo! Gostou? Gostei! Muito! Bem na frente, vó! Calma, você está caindo para trás! É muito bom! E aí? Mais um ano que vem! Agora não! Ah, agora não! Deixa meu coração lá! Tá bom! Gente, é muito bom! É muito bom? Então vem cá, vó! Só que esse Léo aqui não dá para confiar! Eu sei que... Ah, soltou! Cacete! Cacete! Caramba! Mãe, e aí? Como que está assistindo aí? Devolve minha sogra! Lá em casa vai fazer uma palma! Faz! Vai me segurar, Alex! Eita! Gostou, vó? Gostou, vó? Gostei! Então é isso! Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, eu andando de jet com a minha avó, já deixa muito seu like! Gente, é muito bom! Se inscreva no canal! Olha, vai com o Léo! Vai comigo! O Léo é muito bom! Muito bom! Legal, né, vó? Gente, minha primeira vez eu ainda estou foda do marco! Vó, você para de andar, parece que está caindo! Está caindo a areia aqui! Olha o barranco! Olha de risco! Vai para trás! Eu fico jogando ela! Ele está me empurrando! Ah, eu sei que está jogando! Eu estou vendo ela! Ele está andando, ele está assim, ó! Então, vai cá o filho! Mano, e aí? Como que foi daí? Mano, massa! Ela gritava, ela batia no C, não ia ficar vendo ela bater no C! Vai demais! Ela estava! Massa, mano, toque! Gostou? Mano, dá isso! Pode deixar o vídeo para aqui! Se você gostou, deixe muito seu like! Se inscreva no canal se você não foi inscrito, demorou! Valeu, falou! Fui! Chama o Boa que a vó está doida! Chama, Boa! Vem, vem, vem!